Música Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria mais uma vez nós estarmos juntos no nosso programa Palavra de Deus Meditada. Durante esta semana nós vamos acompanhar uma série de meditações acerca do sacramento da confissão e dos principais mandamentos da nossa igreja. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela nos acompanhe e abra as portas do nosso coração para a Palavra de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Mais uma vez para a nossa meditação da Palavra de Deus. Hoje, dando continuidade à série de meditações desta semana, nós queremos falar acerca do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e de não tomar o seu santo nome em vão. Estes dois mandamentos colocam em destaque na nossa vida a nossa relação com Deus. Se eu acredito e aceito que Deus é o meu Senhor, o meu Criador, aquele que me deu a vida, aquele que sustenta a minha casa, que sustenta o meu lar, os meus passos, a minha caminhada. Quando a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas, é sempre necessário trazer em mente o aspecto sobrenatural, espiritual da nossa vida. A nossa vida não tem origem e finalidade simplesmente neste mundo, mas a nossa vida tem sua origem em Deus. É Deus quem nos criou, é Deus quem nos fez a sua imagem e semelhança. E quando a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas, é este voltar os nossos olhos para aquele que nos fez. Se eu não acredito que Deus me criou, que Ele me fez, que Ele me sustenta, como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? Como é que eu vou ter Deus em primeiro lugar na minha vida? Quando eu fecho o meu coração para esta realidade, facilmente eu caio no pecado da idolatria. Idolatria é o pecado de colocar qualquer coisa, qualquer pessoa no lugar de Deus. Se você ama mais o dinheiro do que a Deus, se você ama mais sua família do que a Deus, se você ama mais sua carreira do que a Deus, você está caminhando rumo ao pecado da idolatria. De colocar o dinheiro, de colocar a sua família, de colocar as coisas que você tem no lugar de Deus. O mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, nos traz de volta para a centralidade de nossas vidas, que é Deus. Nós dependemos do Senhor. É Ele quem dá para nós a vida. É Ele quem dá para nós a alegria de viver. Porque além de nós termos a origem de nossas vidas em Deus, a finalidade da nossa vida também reside no Senhor. Deus é o nosso para quê? Para quê eu existo neste mundo? Eu existo neste mundo para louvar e amar a Deus. Eu existo neste mundo para alcançar a minha salvação junto a Deus. É somente quando estas duas realidades estão presentes no meu coração que eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas, porque minha vida ganha sentido em Deus. E não fica simplesmente uma vida a esmo, onde eu vou vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, aos trancos e barrancos. O Senhor nos criou para a felicidade. E a felicidade, meu irmão, minha irmã, reside em Deus. Porque Ele é o Todo-Santo. E porque Ele é Todo-Santo, o Seu nome também é santo. Assim, por este segundo mandamento, nós somos interpelados por Deus. Nós não ficamos chamando as pessoas a todo momento, utilizando o nome de alguém, sem ter uma importância, sem ter um para quê. Assim também, o nome de Deus não é para ser utilizado de qualquer maneira. Não é um nome comum. Não pode ser utilizado como se fosse algo que não tenha importância. O nome de Deus é santo. E Ele existe para ser louvado e exaltado. Ele não está em nossos lábios para ser proclamado em vão, para ser pronunciado em vão, mas para ser pronunciado na nossa oração, no nosso louvor, na nossa súplica, na nossa ação de graças. Meu irmão, minha irmã, assim também, nós não podemos utilizar o nome de Deus para fazer piadinhas. Nós não podemos utilizar as coisas santas para fazer chacotas. Não nos é permitido, porque não é agradável a Deus, por exemplo, fazer piada com os santos da igreja. Fazer piada com a crucificação de Jesus. Fazer piada com a Virgem Maria. Isto não agrada a Deus. Isto é uma consequência do pecado, de tomar o santo nome de Deus em vão. E isto é algo que desagrada o coração do Senhor. O nome de Deus é santo, porque o Senhor é santo. E este santo nos criou. Ele está acima de todas as coisas. Acima de todas as pessoas. E o seu nome está acima de todo nome. Nós devemos ter este respeito por Deus. Honrá-lo acima de todas as coisas. Amá-lo acima de tudo. Honrar seu santo nome acima de todos os nomes. Que estes dois mandamentos, que trazem para nós, a forma como nós nos relacionamos diretamente com Deus, nos inspirem a viver uma quaresma mais santa, uma quaresma mais autêntica. que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre você e sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL